meu fone tá ruim aqui galera véi, o que tá acontecendo com meu fone salve, sal galerinha no canal eu sou mais vivo do podcast e de freefade canal só quem não me conhece eu sou novo no youtube comecei a gravar nesses dias eu já tô diametitando trudos daqui adeus chanoto o que eu vou,84 um dia um dia um dia um dia um dia um dia Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.